Aquele Bruno Henrique precisa ser marcado com unha-dente, corrente, não que o Luciano seja um jogador ruim, pelo contrário, é decisivo, é um jogador, mas o Bruno Henrique é outro patamar. Fala nação, bora para mais um vídeo do canal SRN e nesse vídeo vamos falar da final da Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo, porque o jogo que o Bruno Henrique fez contra o Botafogo no último sábado deixou os torcedores do São Paulo preocupados. Estão fazendo a seguinte pergunta, quem vai marcar o Bruno Henrique na final da Copa do Brasil? E eles também fizeram o mano a mano dos dois times e uma das comparações foi Bruno Henrique versus Luciano. Piada, né? Então fica comigo até o final para saber o resultado dessa comparação. O canal que vou reagir é o Semana Tricolor, o link está na descrição como créditos de direitos autorais. Deixa seu like, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ajude no crescimento do canal desse seu amigo rubro-negro, beleza? Para o próprio vídeo. E o São Paulo perdeu muito ponto besta no Brasileirão contra o Bahia, contra o próprio América e aí cria um all-in nesse jogo contra o Flamengo. Porque assim, está uma situação desconfortável na tabela brasileira, tem que ganhar do Flamengo para chegar no Maribetadores, por exemplo. Então cria uma situação de que precisa ganhar esse jogo a todo custo. A vida de São Paulo está nesse duelo. Porque é o que vale a temporada de São Paulo, caso perca esse duelo, já desandou bastante a temporada. Então tem que ganhar a todo custo. E eu acho que isso faz a diferença no sentido de que era uma pressão a ser criada que não precisava, né? A pressão aumenta. Derrota do Ida contra a LDU, mas que traz muitos aprendizados para a final da Copa do Brasil. Dia 17, estamos no Maraca. Só não sabemos se do lado de dentro ou de fora. Está certo, né? Agora, essa história... Está baratinho o ingresso. Está muito baratinho. Vamos falar sobre... Super acessível. Mas que traz muitos aprendizados para a final da Copa do Brasil. Renata, Senna, Sá. Que aprendizados são esses que uma derrota baixa a bola da galera? O que é? Aumenta a pressão? Eu acho que uma boa é o São Paulo entender que não dá para jogar tão mal fora de casa achando que vai resolver no Morumbi todo jogo. Boa. Achar que tudo no Morumbi vai resolver não é bem assim que funciona, né? Uma hora vai perigar, uma hora vai... Uma hora dá ruim. Então, quer dizer, não pode de jeito nenhum levar um resultado adverso do Maracanã. Porque a altitude é um pouco diferente. O jogo fora de casa na altitude tem uma diferença. Mas fora de casa está uma coisa muito recorrente, tá? É, porque assim, se você for ver nos mata-mata, né? Da própria Sul-Americana ou da Copa do Brasil, o São Paulo teve uma derrota só na Copa do Brasil. Que foi a... Não, da Sul-Americana a gente teve uma derrota que foi a LDU. Só, fora de casa. Sim. Na Copa do Brasil, o São Paulo ganhou do Palmeiras, né? Teve ali a concorrentes que foi quase até... Jogou melhor. Jogou melhor, merecia ter vencido. Só que assim, um empate no Maracanã hoje não é um resultado ruim. O que eu estou falando. É um resultado excelente. Não, o excelente seria ganhar. É, mas não te garante nada. Então, mas o que eu quero dizer... Mas não vai garantir nada o primeiro jogo. Não, mas o que eu quero dizer... Se o São Paulo ganhar... A não ser que o São Paulo perca de muito, aí garante. Mas e se ganhar também, né? Deixa eu concluir. O que eu quero dizer é que assim... Se empatar, é ótimo. Mas assim, não pode achando que tem que ir lá pra empatar. Não. Tem que jogar. Jogar o jogo. Mas eu acho que o São Paulo consegue fazer isso contra o Flamengo no Maracanã. Como fez agora, recentemente, lógico que era um outro peso. O empate é bem acessível no Maracanã. Não é um resultado muito... É, tem que ver como é que esse Flamengo vai chegar, né? Espero que pior possível. Ganha o Clássico contra o Botafogo. É, mas esse... Que não foi ruim, sabe? Então, não foi ruim numas, porque... Aquele Bruno Henrique precisa ser marcado com unha-dente, corrente. O Laje colocou o JP Galvão pra marcar o Bruno Henrique. É uma situação que não dá. Se for o Rafinha, não vai rolar. Se for o Natan, não vai. Tem que ter uma dobra. Pode ser o Natan. Uma dobra. Uma dobra. O Rafinha, mas com o volante auxiliando ali. O Pablo Maia caindo pra ajudar. E aí dá pra fazer. Porque o Rafinha tem uma malandragem também de marcação. Sim, sim. Mas não pode ser no mano a mano. O bom é que o Dorival conhece esse time do Flamengo como ninguém, né? Isso vai ajudar um pouco também a ele montar uma estratégia. Espero. E ele fala sobre isso, né? Sobre o... Ó, o Marcos Bala falando que a gente vai ganhar os dois. O Oliver Sun falando que os dois jogos empatam e o Rafael herói improvável. Não, não. A gente vai morrer do coração. Pelo amor de Deus. Imagina. Não precisa. Não, o melhor cenário. A gente falou sábado, né? Aliás, um abraço pro Rogério. O aniversário dele sábado lá. O Rogério do Tricolor, onde for, né? Sim. Outro que também viaja pra tudo quanto é lugar. Pra tudo quanto é jogo. A gente tava lá batendo papo e a gente falou. Sabe qual que seria o cenário ideal? O Caleri fazer o gol do título, com a assistência do Rames e o Rafael pegando um pênalti no Maracanã. Pô, que mais do que ele. Pela maravilhada. É consagração, né? Agora, em relação à ida pro Rio. Todo mundo tá reclamando e põe razão dos ingressos, dos valores, assuntos. Ah, pra caramba. Casares rebateu, né? Rebateu. Hoje ele deu uma declaração importante falando que vai ser a recíproca. O que cobrarem lá, vão cobrar aqui, tá? Eu acho que tá certo. Agora, um duelo entre Luciano e Bruno Henrique. Essa aí eu não vou começar nem ferrando. Murro na mesa. Eu posso começar. Bruno Henrique. Pode começar. Vai lá. Bruno Henrique, mais jogador que o Luciano. Não que o Luciano seja um jogador ruim. Pelo contrário. É decisivo. Não, imagina. Mas o Bruno Henrique é outro patamar. É. Outro patamar. Eu acho que é outra nota, né? Um é 6, 7. O outro é 8, 9. Sim. Então, acho que outro patamar. O Bruno Henrique, de fato, é mais jogador que o Luciano. Também acho. É unânime. É unânime. Na mesa. Aí, vira, vira, vira. Não quero com o Bruno Henrique. Também. Assim, de olho na situação, né? Porque pode ser que pinte. Mas o São Paulo podia chegar aí. O Dorival fala com ele bastante. Pensou que o São Paulo traz o Bruno Henrique? Estanado a sonhar, né? Esse cara cairia como um maluco aqui no time do São Paulo. No chat, aí, assim, é unânime praticamente, né? Na enquete, deu 89% o Bruno Henrique, né? O Luciano é muito querido pela torcida, lógico. Lógico. Não é que, assim, se você escolhe um, o outro é uma porcaria. Não é isso. Não é isso. Mas é entre os dois, né? Quem que você escalaria? Então, o Bruno Henrique aqui, disparado. Tem que ser realista, né? Realista, realista. Tá aí, nação. Cara, é um crime fazer essa comparação Bruno Henrique e Luciano. Luciano é um grande jogador, mas o Bruno Henrique é outro patamar. E quem quiser acompanhar o mano a mano completo, eles fizeram jogador por jogador, o São Paulo e Flamengo. O link está aqui na descrição, beleza? É isso. Deixa seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram. Os links estão na descrição, beleza? Até o próximo vídeo. Saudações, rubro-negras. Pois é, e mais uma vez, mais uma coisa, mais uma arbitragem tenebrosa agora. Do lado esquerdo eu estou falando aqui a horas, tá? Do lado esquerdo de ataque do Flamengo. Containioragem tenebrosa. Tchau.